A gente se viu uma vez em um reino distante que havia um rei e uma rainha que tinha uma filha adolescente. E um certo dia descobriu que estava grávida, mas ficou com medo de contar para sua filha. Oi, querido. Eu sou grávida. Que bom. Devemos falar para nossa filha. Oi, querida. Precisamos te falar uma notícia. Fale papai Então você não vai mais precisar brincar na rua Com alguém desconhecido Agora você vai ter uma irmãzinha Então nove meses se passaram E o bebê chegou Festa no reino todo Um mês se passou E a princesa mais velha notou que seus pais não ligavam mais pra ela E só para o bebê Meus pais não ligam mais pra mim Eles não me dão mais atenção Já sei Vou fugir de casa E me escolher na floresta Meu Deus, estou perdida O que vou fazer agora? Quem é você? O que faz em meu território? Não é você a princesa mais velha do rei e da rainha? Sim, mas estou perdida Mas por que veio para a floresta? Porque meus pais não ligam mais pra mim O que você deseja fazer com eles? Eu tenho o que você precisa O que eu faço? Eu sou um bruxo Eu posso te ensinar minhas bruxarias Você mata todos os seus familiares Então agora você está enfeitiçado Agora você está com super poderes Vai lá e mata os seus familiares Venha, o caminho para o reino é por aqui Pronto, chegamos Minha vingança Hadug Hadug Você roubou o meu lugar Kamehame 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 Vocês não ligam para mim Nem sentiram minha falta Claro que não Eles também estão preocupados Atrás de você na floresta Mentira Hadug Conseguiu o que eu queria